Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 26 de dezembro, estamos vivendo a oitava de Natal e hoje a Igreja celebra a festa do protomártir Santo Estevão. Meditaremos no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 17 a 22. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito Santo é que falará através de vós. O irmão entregará a morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da Salvação Queridos irmãos, amadas irmãs, estamos nas alegrias natalinas da festa do nascimento do nosso Salvador, o verbo que se fez carne e habita no meio de nós. Estamos celebrando a oitava de Natal, aqueles oito dias que celebramos como um único dia. Mas, de modo bem particular, a oitava de Natal, ela vem acompanhada de algumas festas, e hoje nós celebramos uma delas, que é a festa do primeiro Marte, que a igreja celebra, Santo Estevão. De fato, Santo Estevão aparece no livro dos Atos dos Apóstolos, a primeira leitura dessa liturgia da Palavra, onde ele morre por apedrejamento. E é muito curioso que, nesse santo dia que estamos celebrando o nascimento, no dia seguinte, ou seja, no primeiro dia da oitava de Natal, nós temos a celebração de um martírio. De um martírio, ou seja, de uma morte, de um testemunho, de uma pessoa que guardou a fé, que testemunhou a fé através da sua morte. Essa dualidade, essa dualidade do Natal, nascimento traz alegria e, de fato, a morte traz a tristeza. Mas, porque nasceu para nós o Salvador, porque nasce para nós a luz dos povos, a esperança das nações, a morte, ela já pode ser entendida de uma outra forma. De fato, celebrar Santo Estevão hoje é celebrar a esperança cristã, porque o nascimento do Salvador nos dá a graça, agora, de sonhar, de esperar o nascimento para o céu. Hoje, nós celebramos Santo Estevão, o primeiro que nasceu para o céu. E, de fato, quando a igreja, em toda a sua tradição, ela celebra os santos, principalmente no dia da sua morte. A maioria dos santos, no calendário litúrgico, se você perceber, a data de comemoração daquele santo, não é mais o dia que ele nasce. Nessa vida, nós comemoraçamos o dia que nascemos, que viemos a esse mundo. Mas, os santos, eles celebram o dia que eles nasceram para o céu, que eles tiveram o seu Natal dos céus, o seu Natal para a glória dos céus. E, hoje, nós celebramos isso. Santo Estevão, ele testemunha para nós o grande dom que o Natal vem nos trazer. Claro que o mistério pascal de Cristo é o grande responsável por nos reconciliar e nos dar a esperança do céu. Contudo, aquilo que não é assumido, não é redimido. Ou seja, nós só podemos ser redimidos da nossa carne porque o verbo se fez carne. E, na carne, ele venceu o pecado através do seu mistério pascal. E, por isso, o Natal nos ilumina. O Natal já aponta para que, de fato, é a grande consequência do mistério da encarnação, que é nos fazer nascer para Deus, que é nos fazer nascer para uma vida nova. E, acima de tudo, Santo Estevão nos recorda hoje que, acima de tudo, lutar, nos abrirmos a graça para um dia nascermos para o céu, fazermos a nossa Páscoa definitiva. Por isso, o testemunho de Estevão nos encoraja. O Natal nos encoraja. Porque o Emmanuel está conosco. Ele vem em auxílio. Ele nos tomou para si na nossa carne humana e nos dá a graça de vencermos tudo aquilo que nos prende a esse mundo. De vencermos a tudo aquilo que quer nos afastar da glória dos céus. Como o Evangelho de hoje, ele nos fortalece na luta do dia a dia, para que, de fato, o céu possa ser uma realidade na nossa história. Que Deus nos abençoe e Santo Estevão possa interceder por nós, nesse santo dia, fazermos que possamos viver o Natal de Jesus até as suas últimas consequências. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.